Esse é o Eduardo Braide. Esse é o cara da saúde. É o cara que há 10 anos luta por mais recursos e mais qualidade para a saúde de São Luís. Quinze dias depois de ser eleger deputado pela primeira vez, Eduardo perdeu a mãe para o câncer. Mas ele transformou a dor em luta e passou a trabalhar fortemente pela saúde na nossa cidade. Eu disputava a minha primeira eleição para deputado estadual. Saiu o resultado da eleição de 2010, eu chegando no hospital. Ela estava com dificuldade de falar, mas ela alegre com a situação de eu realmente ter conseguido vencer as eleições. Duas semanas depois, a minha mãe veio falecer. Naquele momento que eu fui diplomado, eu ia encampar. Essa luta contra o câncer como uma forma de honrar a memória da minha mãe. Como deputado, tenho trabalhado ao lado de importantes instituições de saúde de São Luís. Para o Aldenora Belo, garantimos medicamentos e equipamentos para diagnosticar vários tipos de câncer. Trouxemos também a torre cirúrgica para a Rede Sara. Garantimos o teste do pezinho para 40 mil crianças na APAI. E destinei recursos para comprar aparelhos para Santa Casa, Socorrão 1, Hospital da Mulher e um andar inteiro do Hospital da Criança. Fiz tudo isso como deputado. E como prefeito, vou fazer muito mais. Me ajude a ser prefeito para cuidar da saúde de São Luís. É por isso que conto com o seu voto. Eu tô pronto. Eu sou 19. Eu sou braide. Seu primeiro voto é dele. Seu primeiro.